G2A.com, jogos baratos para o menino e para a menina segue o link na descrição Como é que é pessoal? Daqui que eu falo ao Dr. Master e estamos aqui para o novo minigame chamado RESTAURANTE RUSH onde nós vamos ter que gerir um restaurante agrandar uns clientes que são meiiiito chatos e nós vamos... Mesa suja! Mesa suja! Mesa master! Limpar mesas sujas manter este restaurante não um brinquenho aqui temos dois figurificos como é que se chama? uma arrumação, um armário para arrumar coisas e temos aqui um cliente, o que é que ele quer? o que é que tu queres amigo? olha ele quer cookie chicken então vamos aqui ao fogão onde estará então o cookie chicken que está aqui amigo olha, tome lá, espero que você goste e dê-me 3 pontinhos que é a melhor coisa que você pode dar mesas cagadas, olha aqui mesa suja, que eles deixam as mesas todas sujas e agora temos aqui o que? vamos receber mais um cliente, mesas limpinhas get ready vai entrar clientes, estamos tramados vocês estão, estamos tramados ok, limpar, 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 limpar está limpinho, está limpinho tudo olha aqui amigo, o que é que você quer? potato, 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 potato potato, potato está aqui anda cá, anda cá dá-me tudo, dá-me tudo 3 pontos e agora temos aqui outro já olá amigo, tudo bem? daqui aqui fala o doutor Master o que é que você deseja comer? está suja, calma amigo, queres mesmo vir para o fundo? grelha de bread ok, calma cookie pork chop não, deve estar aqui é isto? não, garlic bread ok, era isto sim um pontinho olá stuffed potato ok, potato, potato, potato está uma mesa suja eu sei, eu sei que está uma mesa suja Zé tira-me uma comida a mais calma, mesa suja aqui eu sei Zé calma lá, queres uma potato ou não queres? toma lá, dois pontinhos amigo, bom dia, tudo bem? daqui a quem fala o doutor Master este é o restaurante mais bacana do mundo vanilla cake calma, calma, calma baunilha deve estar no figurifico tá sim senhor não, tirei coisas a mais porquê, 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 porquê toma lá, vai para 3 pontinhos mesa suja? não, tu foste limpinho queres um garlic bread ok, calma limpar esta mesa o que é que ele quer? não sei tu queres o que? não sei, não faço ideia tem que ir embora para ali queres um pão queres um pão? 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 onde é que tu estás? olha, está aqui uma mesa suja ahn, raw, qualquer coisa não, não sei o que você quer já quer o que? ahn, carrote uma carrote uma cenoura que deve estar aqui dentro talvez sim e quer o que? toma lá uma cenoura e stuffed a potato ahn, batata estufada calma, batata estufada toma lá outra também pode ir embora tudo bem, como é que é daqui a doutor Master cut and mutton e rabbit ahn humm o que é que? o que é que? o que é que você quer? mutton ok, mutton mutton, mutton está aqui olá, tudo bem? aqui falou o doutor Master ui, ele foi embora ele ficou chateado estão-me estramados meus olá, tudo bem? aqui falou o doutor Master você quer um chocolate cookie e você quer um sniffy apple ok, calma, calma não vou ter tempo, não vou ter tempo cookie cookie apple, 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 apple já foi olá, tudo bem? aqui é o doutor Master está aqui uma potato de chocolate calma malucos, malucos, como é que é? humm, quem é que está primeiro? calma mesa suja aqui mesa suja o que é que você quer? ali ao fundo você quer humm, pumpkin pie e cookie de qualquer coisa pumpkin pie onde é que está? onde é que ela está? onde é que está? onde é que está a pie? está aqui e quer um cookie de stick, ok humm humm este mesmo está aqui, bom dia, tudo bem? olá, esta é a sua comida? está bom, está-se bem ou se quer um... vai-te embora não vale a pena não vou conseguir atender-te caga nisso iiiiii que quer o que? milk and pumpkin pie milk and pumpkin pie humm pumpkin pie que está aqui no figurífico e quer leite ok, está-se bem humm, você quer isto isto tomo lá aceita lá essa porra pá e você quer um rock or rock não vou dar tempo de dar-lhe essa cena pá você quer o que? vanilla cake, milk e cooked pork chop vanilla cake, milk e cooked pork chop milk, vanilla cake e pork chop pork chop é esta onde é que você está? está aqui tomo lá, peço desculpa pela demora mas, pá, a cozinha está mesmo assim está toda lixada shiny apple e... qual é a coisa? não vou ter tempo de ti shiny apple não sei onde está a shiny apple deixa eu ver o que chama shiny apple? não o que é uma shiny apple? shiny apple e quer o que mais? você? tomo lá, um bocadinho só oh, vou a filha da mãe vocês querem o que? querem rock carrot e shiny apple calma eu só preciso de uma rock carrot não, não, não 30 segundos calma, calma, calma toma lá, toma lá senhor toma e toma tá-se bem calma, mesas sujas, mesas sujas vou conseguir uns pontos nas mesas sujas que se lixe que se lixe tudo um ponto ao menos em cada uma você quer pumpkin pie e snow cone pumpkin pie e snow cone calma, rápido, rápido tenho que me deixar entregar isto ok, um ponto mais o que é que há mais aqui? 10 segundos, 10 segundos não sei o que vou fazer na minha vida calma, uma mesa suja uma mesa suja nada, not bad, not bad quantos 5 segundos? desisto vão-se todos para o cacete meu vocês são chatos como tudo uish terceiro lugar 24 pontos houve alguém que fez 78 fucking pontos putz 24 pontos é o meu record a bater vamos para mais uma partida ooooh mais uma partida pessoal limpar mesas todas as mesas limpinhas 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 não quero ver nada sujo nestas mesas nada, nada, nada sujo calma onde está uma mesa suja não há O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Entrem no meu restaurante. Estou sempre assim. Manda as mesas. Sou o melhor. Eles fazem resto ao restaurante. Isso é tão irritante. Calma. Manda vir. Manda vir. Próximo. Próximo. Mesas limpas. Mesas limpas. Confirmar. Confirmar sim senhora. Onde é que tu vais sentar? Não vais ficar aí? Claro. Estás aqui mesmo lá para o fundo. Não é? Não é. Queres o quê? Chocolate qualquer coisa. Chocolate qualquer coisa. É estar aqui dentro. Chocolate cookie. Deve ser isso. Toma lá. Toma lá uma cookie. Toma lá. Não. O que é que ele quer? Chocolate. Isto é uma batata porra. Oh Zé Manel. Isto é uma batata meu. Eu mereço levar a porrada man. Desculpa. Desculpa. Desculpa senhor. Desculpa senhor. Não há aqui mais ninguém. Está aqui mais um sim. Vanilla cake. Calma. Calma senhor. Vanilla cake. Vanilla cake. Você tem aqui um vanilla cake no figurifico. Pronto. A entrar para si. Limpar esta mesa só rápido. Toma lá uma vanilla cake sim senhora. Você deseja o quê? Vou estar tudo bem. Sandless watermelon. Calma. Calma. Acho limal. Não interessa. Toma lá. Tudo bem. Como é que é? Toma lá. Um ponto. Mesas limpas. Não. Mesa suja aqui. Isto gordo deixou a mesa toda suja man. Mesa suja. Já sei. Já sei senhor. Você quer water? Só um pinho de água. Você quer água fusquinha? Pode ser? Toma lá uma água fusquinha para você pá. Mesas sujas não há? Ah. Ah sim senhor. Quem é que deixou uma mesa suja com água? Oh filho da mãe. Ah. Cooked chicken. Calma. Tudo bem. Como é que é? Cooked chicken. Para si. Toma lá. Toma lá uma cooked chicken. Um ponto meu. Como é que é? Tudo bem? Aqui fala o Dr. Master. Quero um chocolate cookie. Venha para aqui só para comer bolachas de chocolate gordos de merda pá. Calma. Cooked cookie. Toma lá. Está-se bem. Mesas sujas. Já há aqui uma mesa suja. Você quer um cooked mutton? Está aqui. Não. Anda cá. Anda cá. Vamos lá. Um coisinho já. Lê o fundo. Já sei que está mesa suja. Aqui também já sei que está mesa suja. Quatro pontinhos de mesa suja. Aqui peço desculpa pela demora. Tudo bem. Quero um vanilla cake. Gordos pá. Vem só para aqui comer coisas destas. Vanilla cake. Está-se bem. Está aqui senhor. Pode ir à sua vida. Um pontinho. Você quer o quê? Chocolate cookie? Só uma chocolate cookie meu. Venha para aqui só para fazer lixo pá. Três pontinhos meu. Mesa suja aqui já. Já limpei. Temos aqui um amigo que quer um snow cone só. Um cone de neve. Toma lá um cone de neve. Já vou atendê-lo amigo. Já vou atendê-lo. Você quer o quê? Você quer o quê? Quero um port shop. Port shop. Port shop. Port shop é esta aqui. Só limpar esta mesa para os clientes poderem sentar. Se eles apanham uma mesa suja não se querem sentar mais. Neste restaurante que é uma maravilha. Ok. Você quer o quê? Você quer um fish. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Está aqui. Olá. Tudo bem? Como é que é? Master. Aqui assim. Desculpa você. Mutton e garlic bread. Ok. A ver se ainda vou tempo. E um mutton. E um mutton. Está-se bem. Está-se bem. Calma. Um segundo. Ai não deu tempo para coisa. Raw carrot e stuffed potato. Calma. Raw carrot está aqui. Não. Está aqui. E potato e raw carrot. Então. Toma lá aqui a sua batata e a sua carrote. Ahn. Você diz mesa suja. Peço desculpa pela mesa suja. Peço desculpa pela mesa suja. Pela mesa suja. Você está aqui há quanto tempo? Shiny apple e raw carrot. Ok. Ahn. Está aqui tudo. Ahn. Shiny apple e raw carrot. Ok. Está-se bem. Tudo bem. Make it. Aqui é o Dr. Master. Está mesa suja ali. Já sei amigo. Já sei. Já sei amigo. Já sei. Já sei amigo. Está mesa suja. Você quer que a cuca de porkchop e raw carrot. Porkchop. Cooked porkchop. E uma cenourazinha. Que está sempre aqui. Engano-me. Sempre para caraças. Calma senhor. Calma. Vocês têm que ter. Calma que eu sou só um. Não consigo desdobrar em tantos men. Você quer o quê? Stuffed potato e coca de porkchop. Ahn. Porkchop e umas potatoes. Calma. Já vou limpar as mesas amigos. São só um. Eu não consigo dividir em mais. Ahn. Tudo bem. Como é que é? Você já se vai embora. Está-se bem. Para não assistente. Parece que não venha aqui ao restaurante do Master. Isto aqui não é para apressados. Isto aqui é para pessoas com requinte e classe. Dois pontinhos. Como é que é? Você ainda quer alguma coisa? Não. Sete segundos. Caguei em você. Ahn. Você como é que é? Tudo bem. Você quer raw carrot, vanilla cake e cooked mutton. Cooked mutton. Raw carrot. Ahn. Calma. Ahn. Vanilla cake. E que era o que você queria? Você queria o que eu ia mais? Queria... Raw carrot. 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 Calma. Calma. Ahn. Já estou a ficar nervoso. Há pouco 24 pontos, meu. Calma. 10 segundos. What the fuck? Já vai fechar. Mesas sujas. Mesas sujas. Não há mesas sujas. Oh meu Deus. Quantos pontos? 47 agora Master. Calma. Quase conseguiste mais um. Já acabou o tempo. 1-0. Terceiro lugar outra vez. 47 pontos, meu. Isto é do caraças, meu. Mas espero que vocês tenham gostado aqui do Restaurant Rush. Isto é muita pressão. Eu não me calei um segundo, pessoal. Isto é muita pressão. Está muito louco. É no Hive MC. Como vocês estão a ver ali também no painel. Espero que vocês tenham gostado deste minigame. Espero que vocês possam deixar o vosso gosto, o vosso favorito. E a mais, um minijogo novo no canal do Dr. Master. Fiquem bem. Um grande abraço e até à próxima. Seja mais.